A CIDADE NO BRASIL E o do mal. Nós seremos invencíveis. E eu vou estar junto com vocês. Na rua, caminhando de mãos dadas. Saiam agora. O Tadeu te escolheu como inimigo dele. Você já declarou a guerra. Agora tem que liderá-la. O nosso país corre risco de destruição. E nós vamos recuperá-lo. E nós vamos para hoje, hambre para amanhã. Pretende que nadie reenclame nada. Os corruptos se ríen em nossas caras. O povo se para, já está cansado. O le robo a las fechas dos condenados. Vidas de mentira están resinados. O oro cantea nos está dejando. Se van a ser caras de la pelea. La vida, a la morte, a la gloria, a la pena. Si tu estás, el cuero se pudo quema. No dedico a ti se controla a este sistema. Que se traga o seu veneno. Que se traga o seu veneno. Que se me jame. Que se me jame, pero no le creo. Ya no le creo. Ya no le creo. Creo. Como que eres unida. Como que eres unida.